Se A é igual a 8 elevado a 1 terço, mais 16 elevado a 1 quarto, menos menos 2 ao quadrado, mais 8 elevado a 4 terços, então A vale, aí você tem os itens. Bom, a questão é bem clara. A gente deve calcular o valor dessa expressão, simplificar, porque A é igual ao valor dessa expressão, e ele pede justamente o valor de A. Então a gente vai tentar simplificar essa expressão o máximo possível e determinar qual que é o seu valor mais simples, digamos assim. Bom, a expressão é composta aqui por algumas parcelas. Essa primeira é 8 elevado a 1 terço. 8 elevado a 1 terço é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 elevado a 1. Porque onde você tem um expoente racional, você tem um radical. Esse denominador vai corresponder ao índice do radical, e esse numerador corresponde ao expoente aqui do radicando. Na verdade, a gente tem aquela formulazinha que é assim, né? Se você tem, vamos escrever aqui, A elevado a M sobre N é igual a raiz nésima de A elevado a M. Então, o denominador vira o índice e o numerador vira o expoente aqui do radicando. As pessoas costumam memorizar essa fórmula dizendo que quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. O N está embaixo do tracinho, ele está na sombra, ele vai para o sol, porque agora não tem mais ninguém em cima dele. O M está no sol, porque não tem ninguém em cima dele, ele vai para a sombra, porque agora ele fica embaixo do tracinho. Então, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Muito bem. Então, vamos continuar aqui resolvendo. Aplicando o mesmo procedimento, a gente pode dizer que 16 elevado a 1 quarto é a mesma coisa que raiz índice 4 de 16 elevado a 1. Bom, ainda temos aqui esse sinal de menos e o que mais? Bom, temos aqui menos 2 ao quadrado. Você tem parênteses, né? Então, na verdade, você tem menos 2 vezes menos 2. Então, vai dar o que? Mais 4. Então, a gente pode botar aqui apenas 4. Veja que esse menos está aqui por causa desse aqui. Esse menos aqui está junto com o 2 e está ao quadrado. Então, você tem menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, está aqui o 4. Esse menos é por causa desse aqui que já estava na expressão que ficou. Muito bem. Então, temos ainda mais aqui 8 elevado a 4 terços. Isso vira raiz índice 3, né? Portanto, raiz cúbica de 8 elevado a 4. Pronto. E agora nós devemos trabalhar no sentido de simplificar cada vez mais a expressão. Vamos continuar a partir daqui. Certo. Temos agora quanto? Peraí, deixa eu organizar bem direitinho. Pronto. Está bom assim. Bom, aqui nós temos raiz cúbica de 8 elevado a 1. 8 elevado a 1 é 8 mesmo. Então, é raiz cúbica de 8. Mais raiz quarta, raiz índice 4, de 16 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, raiz quarta de 16. Menos 4 daqui. Mais raiz cúbica de quanto? 8 elevado a 4. Como a raiz é cúbica, eu desejo escrever esse 8 elevado a 4 da seguinte maneira. Eu vou escrever como sendo 8 elevado a 3 vezes 8 elevado a 1. Posso fazer isso? Claro que sim. Por que, professor? Porque quando a gente multiplica duas potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, então 3 mais 1 realmente é 4. Então, o radicando aqui não mudou. Mas por que eu escrevi assim, dessa maneira? Pelo seguinte motivo. Quando o expoente do fator aqui no radicando é igual ao índice, aquele fator ganha o direito de sair da raiz perdendo o expoente. Então, quando eu escrevo assim, fica mais claro para que você possa entender esse procedimento. Quando o expoente é igual ao índice, aquele fator tem o direito de sair de dentro da raiz perdendo aquele expoente. Certo. Mas vamos fazer mais devagarzinho, né? Vamos para cá. Aqui nós temos raiz cúbica de 8. É um número que ele vezes ele vezes ele dá 8. Que número é esse? É o número 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, esse aqui é 2. Mais. E esse aqui, quanto que é a raiz quarta de 16? Qual é o número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, dá 16? Esse número também é o número 2. Ora, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Temos aqui ainda menos 4 na nossa expressão. Mais quanto? Bom, como eu disse para você, esse 8³, como aqui a gente tem a raiz cúbica, ele sai, né? Então, ele sai simplesmente como 8. Então, o que é que ainda sobra? Sobra raiz cúbica de 8 elevado a 1. Só que 8 elevado a 1 é 8 mesmo. Então, ainda sobra dentro do radical aqui o número 8. Certo. Nós temos aqui 2 mais 2, que é igual a 4. Então, essa expressão assim aqui, essa parte é igual a 4. Temos ainda aqui menos 4 e temos aqui o que? Mais 8 vezes a raiz cúbica de 8. Como a gente já observou, a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2 e a gente vai trocar aqui pelo seu valor. Certo. Bom, nós temos aqui, será que a gente pode fazer essa soma? Menos 4 mais 8? Será que pode? Não pode, porque esse 8 está amarrado com o 2 aqui pela multiplicação. Mas a gente pode dizer que esse 4 com esse menos 4 morre. Dá zero. Então, sobra o que na prática? 8 vezes 2. Ora, 8 vezes 2 é 16. Então, nossa expressão toda simplifica apenas para 16. E isso significa que a resposta da nossa questão é o item C, 16. A, que era igual a toda essa expressão, na verdade A pode ser simplificado apenas para o valor 16. Beleza. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau.